Eles já, eles já, assim você me mata Ai, se eu te perdo, ai, ai, se eu te perdo Dança, baby, dança 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 Dança, dança Dança, dança Dança, dança 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 Não me dança, não me dança Só se você me dança Dança, canta Dança, canta Canta e dança Dança, canta Dança, canta Bravo